Hoje eu vou fazer uma sobremesa que é muito especial, que pode ser para Natal, Ano Novo, e é bem dessa época do final do ano, porque a gente faz com cerejas frescas. Então eu tinha aqui no meu bolo um quilo de cerejas, assim, olha, cereja com caroço, contada um quilo, e eu fui tirando o caroço delas, então eu tenho esse descascador que eu já mostrei para vocês, que eu uso bastante, eu aperto, tiro o caroço, venho e corto, as que são muito grandes, eu corto em três partes cada lado, ou na metade, tanto faz, assim, e eu tenho também dois tipos de cereja, tá? Eu já tinha um pouquinho da cereja mais clara, misturo com a escura, não tem problema. Venho e vou colocando todas as cerejas aqui, então isso aqui resulta de um quilo de cerejas com caroços, tá? Que eu vou tirando todas, vou terminar essas aqui, deixo algumas para enfeitar o doce, e aí já mostro para vocês como é que eu vou fazer. Então é o seguinte, o meu estrudo de cerejas, as cerejas estão picadas aqui, então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou temperar, vou arrumar elas. Então é o seguinte, duas colheres de sopa de maisena, para esse um quilo de cerejas, tá? Duas colheres de sopa de maisena, uma colher de sopa de limão siciliano, suco de limão siciliano, uma colher de sopa, e agora 50 gramas, que é o equivalente a um quarto de xícara, que eu medi aqui, de açúcar, açúcar normal. Então agora eu vou mexer essas cerejas com isso aqui, mexer bem, e deixar elas descansando um pouquinho, porque elas formam um caldinho, sabe? O açúcar faz elas soltarem uma água, um caldinho, então mexo e deixo aqui um pouquinho. Vamos misturar aqui as coisas na cereja, vou deixar elas descansando aqui do lado um pouquinho, que elas vão pegando o gosto. Aqui eu tenho uma barra de marcipã puro, 200 gramas, tá? Que eu vou abrir com o meu rolo, olha, a gente abre, tira. É uma pasta de amêndoas, né, o marcipã? Eu já compro pronta, que é mais fácil, e vou colocar, vou abrir com o meu rolo, e vou colocar no fundo da minha massa, massa folhada. Então vou aqui, abrindo com cuidado. Ela não gruda, olha, quando a gente pega nela, tá vendo? Ela não gruda na tábua. Então vou abrindo. Então aqui, olha, minha barrinha de marcipã, eu abro, eu coloquei um paninho embaixo pra não mexer tanto a minha tábua. Ela não gruda, tá vendo? Ela sai fácil, olha. Então eu tenho aqui essa barrinha aberta, vou deixar de lado, já vou usar. O que eu vou fazer? Vou pegar uma massa folhada arosa, congelada, essas que vêm nesse pacotinho. É importante prestar atenção que é a folhada, tá? Não é a filo. E vou abrir aqui uma massa inteirinha, a gente abre o plástico. Agora é o seguinte, vou pegar esse meu marcipã, colocar embaixo, que depois ele vai ficar por cima, tá? Que a gente vai virar, vou dobrar e vou virar. Então quando cortar, o marcipã vai estar por cima. Por cima do marcipã, vou colocar a minha cereja. Então aqui eu tenho a minha massa folhada. Importante só lembrar que ela tem que estar bem geladinha, que ela fica mais crocante e é mais fácil de lidar. E aí, olha, agora pra pôr a minha cereja, eu tiro o excesso de água. Por isso que eu tô colocando com uma espumadeira. E vou colocar as cerejas por cima do meu marcipã. Olha o que forma de água. A gente não quer essa água, pra não ficar aguada aqui a nossa massa. E eu vou colocar todas as cerejas por cima do marcipã. Então aqui as últimas, olha, esse caldo a gente não quer. Então eu tiro bem o caldinho das últimas e vou colocar aqui por cima. A gente quer bastante cereja, pode parecer muito. Mas o strudel, ele é bonito, bem cheinho, tá? Então agora eu venho com ele na lateral, mas tá vendo como não vai dar pra fechar? Olha, não fecha. Então por isso que eu peço duas massas folhadas. Então o que que eu vou fazer? Eu vou abrir a minha outra massa folhada aqui. E vou tirar uma faixa dela. Olha, eu vou tirar até com a tesoura, às vezes é mais fácil. Vou entrar com a tesoura uma faixa de massa. Ela tá congelada, tá? Congelada sim, tá começando a descongelar. Tá durinha. Então assim que é bom de trabalhar, olha como é fácil. Ela não desmonta. Então coloco essa faixa por cima, pra eu conseguir fechar a minha massa folhada, olha. Então aqui venho, fecho. Fecho do outro lado. Aqui tá um pouquinho saindo líquido, por mais que eu tenha tirado. Então eu venho com papel chuga e dou uma enxugadinha, tá? Eu vou tirar o máximo de líquido que eu conseguir. E venho com papel chuga aqui, que eu vi que formou um pouquinho de líquido. Também um pouco não tem problema, mas vou dar essa enxugadinha aqui. Pronto. Aqui. Agora venho com a massa folhada por cima. Fecho. Com a mão. Ela vai grudar, não tem problema. Não se preocupe, ela não abre, tá? Então venho aqui. Dou uma apertadinha com a mão. E aí vou fechar. Vou fechar meu envelope. Aqui eu tô achando que tem muita massa pra fechar o envelope. Vou cortar um pouquinho pra não ficar tanta massa no canto. E a gente fecha o envelopinho pra cá. Aperta. Mesma coisa aqui. Tá sobrando um pouquinho. Vou cortar um pouquinho da massa. Faço um envelopinho. Subo. E fecho. Aqui é o seguinte. O estrudel tá pronto. E aí eu pego a minha forma. Onde eu vou assar. Essa forma é antiaderente. Por isso não tem problema. Ela não gruda. Se você não tiver a forma antiaderente, você faz uma forma normal e coloca um papel manteiga. Unta o papel manteiga e é melhor, tá? Então aqui, assim, olha como é fácil. A gente pega com a mão, com plástico. Não tem problema porque a massa tem o plástico. Eu vou pôr esse plástico um pouquinho pra baixo e virar. Virar o meu estrudel. Aqui eu venho, dou uma ajeitadinha com a mão pra ele ficar bem bonito. Então aquelas emendas vão ficar por baixo. Por isso que eu digo que não tem problema, ela não abre. Aqui eu vou pegar uma gema de ovo e misturar com uma colher de sopa de água. A água aqui de casa, ela é filtrada lá na entrada da casa. Então é muito bom que a gente usa toda a água da torneira, ela já vem filtrada. Então é o seguinte. Eu vou pôr essa misturinha. Eu não quero o ovo muito, só a gema, porque senão ele doura muito rápido e não assa. Então eu vou cobrir com a gema, com a água. E aí por cima agora, eu vou pôr as minhas amêndoas cruas. Amêndoas laminadas cruas. Então aqui por cima, eu vou colocar a minha amêndoa laminada crua, tá? Sem estar douradinha. Porque ela vai dourar junto com o estrudel. Então aqui eu jogo por cima, ela gruda nesse ovo que a gente fez, esse egg wash que chama esse ovo com água. Eu aqui, olha, terminei de pôr as amêndoas e vou colocar no forno pré-aquecido a 180 graus até ficar dourado. Ele demora um pouco, vai demorar uma meia hora no forno, tá? Eu digo direitinho quanto tempo ficou. Aí eu coloco aqui, forno pré-aquecido e aí eu mostro pra vocês. Olha gente, acabei de tirar o estrudel de cerejas do forno. Eu acabei deixando ele passar um pouquinho. Tocou o despertador meia hora e eu tava fazendo outra coisa, me esqueci. Mas não tem problema, tá bem bonito. Eu vou esperar ele amornar e vou polvilhar de açúcar de confeiteiro pra dar um branquinho, um toque assim de Natal, tá bom? E aí eu mostro, cortando. Então gente, aqui, olha, vou mostrar pra vocês como que ele fica. Assim com a cereja, olha aqui. E eu vou servir com sorvete de creme, tá? É isso.